E eu só quero amar você ai Tchê, eu deixei o menino pro Embraim Agora que você vem ligar pra mim? Mas eu quero que venha Nossa, sai de perto de mim Nossa, mas eu sou muito atrevo Vou ficar até aqui num canto chorando aqui Com esses caras aqui Que putaria é essa aqui, gente, hein? Meu Deus, os caras tão aqui num canto mesmo Gente, o que tá acontecendo aqui? O que acontece aí num passeio? O que cês tá fazendo? Ai, tudo quanto tá aqui, mano Oxi, até de uninho aqui no meio Sai daqui, ó Eu não quero falar com você, eu tô chorando aqui Oh, meu Deus, entrei, não sou eu aqui com você, ó Desabafando aqui com os caras Ai, ó, desabafo comigo também, ó Gente, quando não dá pra sair mais Só dá pra ver o vermelho Todo mundo vai ficar aqui até começar, velho Nem dá pra quebrar Oh, pô, aí Da barra de... Ilhas... Ai... Vou morrer Uma ilha onde... Ninguém... Ninguém... Consegue te alcançar Ai, eu vou cair Ai, bugou! Bugou! Oi! 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 Sai de mim! Sai, menino! Sai, menino! Sai de mim! Sai de mim! Ai, eu caí! Morri! Ai, ai! 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 Ui! Eu tô me derrubando! Para, menino! Ai, eu caí! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Ai, peste! Sai! Passa! Ai! prenda! Não vou morrer! Ai! Eu me derrubei! Eu tô na última fileira Venha! Eu também! Oi! Ó você ali! Ai, pesteania! Ó você ali! Sai de perto de mim! Todo mundo! Sai de perto de mim! o que é isso meu deus meu deus do céu tem muita gente aqui o último já eu caí direto socorro socorro sai pertinho ai tem muita gente aqui nossa derrubou o cara ali meu deus do céu eu perguntei eu já até morri socorro o louco junho tá na primeira filhadeira ainda peste eu vou morrer o cara já tá na última ainda tá vivas morreu eu tô bem meu deus do erro da um pedido meu deus do céu dele pra gente não ocorra nada o fogo e tua doida o que vai vir do erro da bichorna é o seguinte a bandeja de o bichorna cairão e petas e não se o bichorna cairão e petas e seu bichorna e vi a delas e bichorna será finca e quanto o último dos seus bichorna cairão em E a área aleatória Pegando o resumo de um velho extra E retirar a armadura Vamos usar a remédia que falta Para fazer a armadura com todas as outras Vamos fazer uma peve na primeira vez A 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 primeira vez Que a primeira vez Que a segunda vez Não foi um abraço A primeira vez Um bugadão Ah, que não pessoal? Meu povo! Ai meu Deus! Um bugadão! O que é isso? 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 Eu morri? Morri, gente. Então é isso. Ah, eu não gostei muito. O que é isso? 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 Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O evento é que manda um aviso na tela para você dar tudo para o seu comentário. O comando é que você entra aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.